Durante o período de cerca sanitária no confinamento domiciliário, Polícia Nacional Timor-Leste, direção trânsito, há o autossão para o movimento de transporte na comunidade onde cumpre a resolução do governo para a prevenção do surto do Covid-19. Mas em período de cerca sanitária, a polícia passa a revista para o documento de veículo Sira, e há a circulação da capital dele. Na medida de Sira, a comunidade de Balon lamenta que o documento de veículo Sira completo no cartão de condução provisório e a data limita se termina, mas a polícia está fazendo a apreensão sobre o selo multa e o banco. Domingos, em setembro, a situação atual foi impacto na necessidade da família o ensato selo multa e o banco. A polícia estava fazendo a isolamento, mas não deixou-se a violência. E aí o médico estava fazendo a violência que ele não conseguia. Mas o policial também disse que ele não conseguia pagar os rádios, mas eles sendo responsáveis que eles não conseguiam. Eles não conseguiam os rádios de corинки. Uma dose que eles não conseguiam conseguir o direito de ouro que eles não conseguiam. Não, 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 não. O documento de motor é completo. com a prevenção da Covid-19. O governo Orasnedadão aplica a cerca sanitária do município de Lili, que não resiste a casos ativos da Covid-19. Mas a notícia publica que o comandante de Polícia Trânsito do município de Lili quando a revista aplica a cerca sanitária de Lili. Carinho dos Santos e Sintefuca, Zémen.